Sete Lagoas Maria Fumaça Chique demais 1900 e antigamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria Fumaça Fumaça da Maria O que é que tem escrito aqui? Não sei o que é lá de não sei mais o que O que será que colocava aqui? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é?